Olá pessoal, aqui é o Sr. Desde-Orthodox com mais um vídeo de Vindictus. Esta batalha se chama Source of the Rumour. E portanto, bora lá, eu já andei a matar coisas, tipo, tentei fazer já 3 vezes um vídeo, só que esta precaria está mal a lagar para carago. O meu computador não está a dar nada bem hoje. Bem, sim, você morre, você morre, sim, 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 isso é estranho. E... lag! Ok. Oh, aconteceu outra vez isto. Às vezes as coisas de luto caem pelo chão. É gay quando isso acontece, mas não é sítio chato. MOTHERFUCKER Portanto, possivelmente vou fazer precaria. Ainda mais. Ora, aí está. Uh, Spirit. Yay. Fire Spirit Remnant. Eu disse, Spirit 8. Porque Fire, Spire... Então... Oh, bola, isto é um grande... Short. Morre, morre, morre. Ora, aí está. Não é nada assim tão difícil. Uh, esta batalha por acaso é mais fácil do que algumas que eu já fiz, porque... Esta batalha só se desbloqueia com uma... Uma... Uma das missões que se faz, portanto... Ora, aí está. Bem... Olá, tudo, tudo, tudo... Morre. Todos morrem. Tudo morre. Deus. Bolas. Como tudo morre. Ok, vamos lá. Ai... Portanto, qual é que era a história desta missão? Ah, sim. Ah, sim. Ah, basicamente... Os guys têm visto Kobolds com umas velas. E eles querem saber o que é que são essas velas. Para que é que recebem? Eu quero essas. Ah, spoiler alert. Os guys já não comer essas velas porque são estúpidos. São Kobolds, eles não pensam. Oh, Deus. Isto é mau. Mas já, tipo... Basicamente... Amoroidal... Uh... Older Brother. Feeble Ebalock. Bem, eles já desapareceram. Basicamente, os guys estão todos doentes por causa desta porcaria. Oh, Deus. Como podem ver, os guys estão todos doentes. Ah, aranhas. Não sei mal. Se eu levo uma das Sharpe, morro. Eles fazem muito bem. Oh, desapareceu também. Fuck. Agora estou triste. Super Spiders? You make me look bad. Ah, mais aranhas. Outra fora. Estão a ser chatas. Oh, bolas. Mais. Estão. Estão a meter algumas. E ainda estão a fazer spawn. Então. Já chega. Chega. Ok. Magic Powder. Agora estou a pegar nisto. Isto é para fazer possões. O que é que não gosta de possões? Ok, o que é que eu tenho agora? Leather. Uh. Isto é fixe. Tenho que começar a poupar nessa porcaria. Ok. 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 E ora aí está. É assim que se limpa bem. Agora é o constipador do brother. Ah, já agora. Tu jogaste a batalha em Siza na Masha. Portanto, basicamente é mais difícil. God damn it. Ah, este gajo por acaso é um encontro rápido. E isso é muito chato. Mas como está sempre doente, é que é que eu tiro. Oh, God. O que é que ele foi perto? Põe o sinto. Fala, God damn. Sempre cansado de balas. Pelo Magic Powder. Após apanham isso. Pachau. Ice Crystal. Põe a licença. Ele agora está sempre doente. Isto é horrível. Eles não merecem isso. A filha da mãe desapareceu. Que graças. Por que eu não tenho que falhar? Porquê que eu tenho de falhar neste jogo? Oh, aquilo apareceu lá em cima. Oh Deus, eles estão aqui. Anda lá. There you go. Bem, aquilo ficou bugado. Ok. Ok, bora lá, estou a avançar. Oh Deus! Este é o meu mal, o meu computador. Oh meu Deus. Ok, já está melhor. Pelo menos o loading não demorou tipo meia hora. Ok, feeble a block. Ok, já estou no final. Aí está. Mais metros de fowde. Vou receber muito disso. Com licença... Vai ao lag. Ok, olha lá. Esta batalha não é muito difícil porque eles são sempre doentes. Tipo, quando atacam... Não é difícil fugir. Também estes gajos são mesmo fraquitos, portanto. Ok. Portanto, como sempre, há bolas. Como sempre, fiquem... Concentrados num único gajo. Não é difícil. Fiquem concentrados num único gajo. Não é difícil. Ok. Esperar aqui que o gajo move bem. Aqui para o mar. Mais uma. O gajo deve morrer. Agora está. Agora está. Agora está. Só falta mais um. Como costumo. Não é difícil. Olha lá. É só andar de um lado ao outro. O gajo não os consegue fazer nada. Nenhuma o Zuha. Só andar de um lado ao outro. É só andar de um lado ao outro. O que é só o Magnum é chato. Um grande lugar. É uma espécie de esquisito agora. Esta armadura não dá bem mesmo esquisita. Mas é uma armadura grátis, portanto aqui eu tive. É uma daquelas armaduras que se recebe. Ah, está aqui. Eternal Fire Bloom. Basicamente é isto que os gajos andavam a comer. Uma vela. Aliás, os gajos recebiam que era uma vela. As pessoas pensavam que era tipo uma planta qualquer. Ah, era essa a história. Os gajos pensavam que era uma planta que lhes dava poderes ou carassas. Mas não, era uma vela afinal. Prontos. Ah. Não, nada mal. Muito bem. E prontos. Um, 40 da AP. Isso é awesome. E aí está. Mais uma parte, mais uma batalha. Espero que tenham gostado. Como sempre. Façam like. Comentem aí o que gostaram. Aí o que não gostaram também. Diga-me aí o que acharam dos vídeos. O que acham do jogo. Se vocês jogam também. Querem saber as vossas experiências com o jogo. E façam subscribe se ainda não fizeram. Portanto, daqui ao senhor dos ortodoxos. A dizer. Até a próxima batalha. Turulza.